Nós estamos no dia 26 de outubro, Paulo Guedes, ministro da economia, fez um discurso hoje admitindo que as privatizações não estão andando, que ele não fez o que gostaria. Parece que ele está preparando o caminho para dizer, bem gente, o Brasil não atingiu aquilo que eu queria que atingisse. Há desemprego, há problemas de toda a ordem, mas a culpa é de vocês, políticos, que não deixaram o meu plano andar, o das privatizações. São quatro reformas, não é? Mais as privatizações. Hoje ele centrou fogo na questão das privatizações. O presidente Jair Bolsonaro, na visão dele, é um democrata e nós deveríamos aceitar o que o presidente quer, porque chegou a vez dele. Ele foi eleito. Eu concordo com isso. Eu também acho que o Jair Bolsonaro se dá bem na democracia. Entre se dar bem na democracia e ser um democrata, há uma grande distância. Jair Bolsonaro se dá bem na democracia, mas ele não é um democrata. Bem, agora, que ele se elegeu, ele se elegeu. Que as esquerdas, quando dizem que a eleição foi manipulada, estão erradas? Estão erradas. Elas disseram de todas as outras eleições, quando elas perdem, que há manipulação. Nós, da esquerda, temos que começar a aprender a ganhar eleições, ao invés de chorar todas as vezes que perdemos. Então, quanto a isso, não tem problema. O problema está na ideia que o Paulo Guedes faz do que é um governo, e o que pode um governo e o que não pode um governo. Eu ainda acho, eu estou convencido, de que a argumentação do Paulo Guedes tem um problema grave do ponto de vista lógico, digamos assim. Do ponto de vista lógico, pragmático. O que eu quero dizer com isso? É que o argumento que ele dá pelas privatizações é basicamente um argumento completamente secundário e falacioso. Ele diz, Vocês viram como teve corrupção no Correio? Viram como teve corrupção na Petrobras? Vivo como teve corrupção não sei aonde? E como que vocês, diante disso, não se convenceram ainda de que é necessário privatizar? Eu volto ao meu velho e bom exemplo da vaquinha, do sítio com a vaquinha. Eu tenho lá meu sítio com quatro vaquinhas. E tem alguém que toma conta. Este alguém, todas as vezes que ele vai me entregar o leite das vaquinhas, ele pega uma parte para ele e dá a minha parte. Perfeitamente. Mas, com o tempo, eu começo a não contabilizar quanto vem de leite para mim. Ah, chegou o leite. Ah, tudo bem, chegou o leite. O homem trouxe o leite lá do sitinho. Ah, que beleza. Põe aí o leite. E não conto mais. E aí, vem vindo cada vez menos. Ele está me roubando. Um belo dia, eu descubro que estou sendo roubado e reclamo para ele. Falei, peraí. Parece que vem vindo muito pouco leite. O que está acontecendo com essas vacas? Não, elas devem estar doentes, né? Elas estão ficando doentes. Elas podem, daqui a uns dias, o senhor pode até perder essas vacas. Elas podem morrer. Quer você ver? O leite está diminuindo. Eu vou até lá, olho para as vacas. As vacas estão, ao meu ver, saudáveis. Mas, então, eu reclamo com ele. Falei, olha, Eu acho que você deveria, né? Ver aí direito se esse leite, né? Porque está vindo pouco para mim. Ele fala, é, está vindo pouco para mim também. As vacas estão doentes. Não, elas não estão doentes, ó. Estão a cara da vaca. Né? Bem, e vou embora. Aí, o leite volta a aumentar um pouquinho. Não aumenta tudo, mas aumenta um pouquinho. E lá, eu falo, ah, tudo bem, vai. Deve estar roubando um pouco lá. Deixa ele roubar, vai. Deixa ele roubar. Não vou ficar, por conta desses três litros de leite, vou perder o meu caseiro lá. Depois vou ter que achar um outro que está parecido capaz de roubar mais. E eu falo para ele, olha, essas vacas aí estão com problema, hein? Na minha ironia, né? Na minha ironia, olha, essas vacas estão com problema. É, eu também acho, essas vacas estão com problema. E eu comento depois, né? Puxa vida, né? O caseiro está cara de pau, né? Está me roubando e falando que são as vacas que estão com problema. E todo dia essa conversa, e eu, né? A vaca está com problema, né? Ele fala, é, está com problema. É um belo dia, eu chego lá, ele fala assim para mim. O senhor viu que ontem foi o leite lá certo para o senhor, né? É, foi o leite certo ontem lá para mim, mais do que vinha. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, as vacas do senhor, elas estavam para morrer, né? Elas estavam para morrer, né? E ia custar uma nota para o senhor para salvar essas vacas. Para não esquentar a cabeça do senhor, eu não vou lá na casa do senhor, né? Dar trabalho, o senhor não quer nem vir aqui no sítio, eu não vou lá dar trabalho. Então, eu fiz o seguinte, eu vendi as vacas. Eu vendi as vacas, assim, o senhor não perde as vacas. Se elas morrem aqui, o senhor perde as vacas. Então, antes que elas morrem, eu vendi as vacas. Está aqui o dinheiro, certinho, senhor. E agora a gente vai receber melhor o leite. Por quê? Porque eu vendi as vacas e elas não morreram. O cara que comprou, ele tem dinheiro, trouxe veterinário, gastou uma nota nas vacas. Elas melhoraram, não morreram. Se morre na mão do senhor, o senhor está perdido. Não morreram lá, mas ele gastou uma nota preta para fazer essas vacas voltarem a dar leite. Agora o senhor vai receber o leite, né? O senhor vai receber o leite. Porque eu fiz um acordo com ele. Eu fiz um acordo com ele. Eu fiz um preço para ele. Bem interessante, né? Não podia vender caro as vacas, porque a vaca estava doente. Então, eu fiz um preço bem baixinho, mas, né? Agora a gente ganhou um pouquinho e ainda por cima ganhou o leite correto. E as vacas não morrem aqui. E o senhor não precisa ter dor de cabeça, porque o leite chega lá, né? Do jeito que o senhor queria. O senhor não precisa gastar com as vacas. Não é que uma beleza? É. É isso, gente. Essa é a ideia do Guedes. Né? Ele vende as vaquinhas minhas, as vaquinhas de todos nós, a Petrobras, a Eletrobras, o Correio. Vende tudo. Por quê? Porque tem gente roubando. Quem? A turma dele mesmo, que são sempre os corruptos do Centrão, que roubam e estão junto com ele. Eles roubam. Só que agora eles não vão roubar nunca mais. Por quê? Porque eles vão vender. Porque estava dando prejuízo. Só ia dar dor de cabeça para a gente sanear essas empresas. Então, vendeu. Vende tudo. Entrega. E aí a gente pega um restinho para a gente. Todo mês. Gente, se o outro lá vai sanear a companhia, por que eu mesmo não posso sanear? Segundo, por que eu vou eleger alguém para administrar as minhas vacas e essa alguém se dá o direito de não administrar, de me roubar e depois vender? E terceiro, eu não queria o leite. O leite era secundário para mim. Tanto é que eu deixava ele roubar. Eu queria era as vacas. Era o meu patrimônio. Não era para vender. Porque se eu quisesse um dia fazer da lucro, eu tirava ele, ele administrador, e eu ia lá administrar e administrava bem e fazia as vacas darem leite. Por nenhuma lógica você vende uma coisa, por conta da administração dela, está sendo falha. Não há sentido nesse argumento do Paulo Guedes. Não há sentido eu entregar o patrimônio brasileiro, porque em alguns momentos esse patrimônio brasileiro dá menos lucro do que é esperado, porque tem gente roubando. Eu simplesmente pago uma auditoria, vejo o que está acontecendo, simplesmente demito os funcionários, a diretoria das companhias, e ponho uma diretoria que não rouba. Agora, o mais interessante é o seguinte, talvez seja interessante eu deixar roubando e ter o patrimônio dando o leite que está dando, do que não ter mais leite nenhum, ou então ter um leite entregue para mim até só um certo período. Depois de um tempo, não entrega mais. Entenderam que essa é a ideia do Paulo Guedes de que o Bolsonaro, por ganhar a eleição, tem direito de entregar o patrimônio? É uma falácia. Ele não pode ter esse direito. O STF teria que barrar todo tipo de privatização. Todo tipo de privatização, ninguém que assume um governo tem legitimidade para se desfazer do patrimônio público. É isso que as pessoas precisam entender. Não adianta que, se é de lei ou não, se é de lei ou se não é de lei, se é constitucional ou não é constitucional, eu não estou discutindo a lei, eu estou discutindo a legitimidade. As eleições não dão o direito de uma pessoa entregar o patrimônio público. Você pode gerenciar, as formas de gerência estão na sua mão, mas entregar o patrimônio público, se desfazer dele, não é legítimo. Por nenhuma democracia representativa, eu encontro legitimidade. Eu posso encontrar formas de legalização, mas legalizar o imoral e o ilegítimo. O voto não pode dar esse poder para uma pessoa, porque senão o voto seria um ato de suicídio. E o voto não pode ser um ato de suicídio. O voto segue analogamente aquela ideia de que eu não posso criar provas contra mim mesmo. Não posso. Então, o voto é mais ou menos isso, o voto não se institucionalizou no sentido que ele possa voltar-se contra mim. Eu posso votar em alguém que faça alguma coisa que não é do meu gosto. Mas eu não posso votar em alguém que, por princípio, vai me delapidar, vai me roubar, vai me tomar. Não faz sentido. Vai me tomar, inclusive, o meu poder de ter o que eu tinha. Todos os brasileiros têm as companhias estatais. Elas são públicas, elas são de todos nós. As nossas gerações passadas construíram isso. E isso é do Brasil. Se eu vendo isso, eu fiz o quê? Eu fiz um ato ilegítimo. A privatização é ilegítima, gente. É ilegítima. Qualquer tipo de privatização é ilegítima. O que tem legitimidade é eu conseguir fazer com que a administração destas empresas sejam lucrativas para o país. Isso tem legitimidade. Que é a legitimidade da positividade das empresas. De empatar para ganhar. Agora, começar a perder e daí, por conta de perder, se desfazer, para que o outro depois ganhe, isso não tem sentido em lugar nenhum do universo. Por quê? Porque não é uma questão histórica e sociológica. É uma questão de lógica. De lógica pragmática. Agora, se eu tivesse um lixo, tudo bem. Se eu tivesse companhias que fossem um lixo, e não adiantasse eu pôr nenhuma administração, não adiantasse nada. Se eu tivesse um carro velho, ou se as minhas vacas realmente fossem morrer. Mas eu fui enganado. Minhas vacas não iam morrer. Tanto é que na mão do outro, elas sobreviveram. Ah, mas ele pagou. Ele pagou o veterinário. Ora, me avisasse que eu pagaria o veterinário. Eu não paguei porque eu vim ver as vacas e percebi que elas não precisavam. Eu percebi que quem roubava era você e eu deixei você roubar. Então, se nós todos hoje temos uma Petrobras, temos o Correio, tivemos muito mais. Nós tínhamos a Companhia Vale do Rio Doce, nós tínhamos muito mais. Isso significava o quê? Soberania nacional. Isso significava que nós podíamos lançar mão, lançar mão de um aparato público para desenvolver a nossa economia. Significava o quê? Significava que nós tínhamos capacidade de puxar a nossa industrialização por conta de uma burguesia que não quer puxar a industrialização porque ela está financiarizada. Agora, vamos às reais intenções do Paulo Guedes. As reais intenções do Paulo Guedes não é terminar com a corrupção. Até porque dinheiro de corrupção não é o problema do Brasil. Nunca foi. O Brasil não é nem o mais nem o menos corrupto. A corrupção no Brasil segue um padrão internacional muito semelhante a de outros países. Só a classe média que fica enxergando corrupção. O problema da privatização, quer dizer, o objetivo da privatização é fazer com que possa haver mais valia, possa haver o lucro dos grandes empresários num setor que até então eles não podiam pôr a mão. Então, veja, os empresários, eles não querem fazer absolutamente nada mais. O que eles querem? Eles querem comprar ações e ver no mercado quanto que dá de juros. Essa é a atividade hoje dos chamados empresários. Eles não são mais empresários. Então, num país como esse, o Estado é quem puxa o desenvolvimento mais do que no passado porque eles não querem. Agora, eles querem que privatize não para eles tocarem. Eles também não querem tocar. O que eles vão fazer é vender e comprar ações e largar as companhias na mão de administradores como eles fizeram com as suas próprias companhias dos seus pais. E aí nós vamos ter o quê? Uma Petrobras, um Correio, um monte, diluído em ações, onde ninguém mais é responsável por nada. Porque o acionista não é responsável, ele quer só ver o lucro, ele não quer ver o que está acontecendo lá dentro. E administradores que fizeram pós-graduação não sei aonde, não sei aonde, e que vão tocar as empresas. Como são todas as empresas hoje no mundo? Qual a vantagem disso? Só para o acionista. Para a população, nenhuma. Para o país, nada. Para um plano de desenvolvimento de uma nação, nada. Então, não há possibilidade, gente, de querer discutir privatização. É ser muito burro. É ser muito burro. Uma pessoa achar, né, que é que o país vai melhorar por conta de privatização. Por quê? Porque nós estamos privatizando desde os anos 80. E no Collor, no Fernando Henrique, nós derrissamos de entregar empresas por preço de banana. E melhorou? E melhorou? Onde está a melhora? Se nós estamos com 14 milhões de desempregados? E as últimas privatizações do governo Temer? Cadê? A reforma trabalhista do governo Temer? Cadê? No que que melhorou? Não melhorou. Não vai melhorar. Não é por aí. E nós sabemos. Agora, se todos os dias, se todos os dias, o próprio funcionário público não tiver consciência política e não souber o que é administrar, ele vai acabar se convencendo de que a empresa que ele trabalha vai melhorar, se privatizar. não vai melhorar nem para ele. Ele vai ser demitido, ele não vai ter aumento salarial e o patrão dele vai ser pior do que esse que existe agora. Então, o próprio funcionário deveria ter consciência disso. E, de certo modo, é em parte ele que chama os políticos para rebater o Guedes. E, às vezes, até os políticos de direita acabam rebatendo o Guedes por conta da corporação. Nesse sentido, o Guedes tem razão. São acordos políticos que imperam a privatização. Viva esses acordos políticos. Ainda que eles sejam feitos por interesses expuros, eles estão salvando a nação. As privatizações que foram feitas, elas têm que ser refeitas. Tem que anular. E o que puder ser, de novo, trazido para o público, tem que ser trazido para o público porque elas foram ilegítimas. E, se fizer uma auditoria nas vendas de tudo que foi privatizado pelo senhor Fernando Henrique, dá para botar o senhor Fernando Henrique na cadeia. Essa que é a grande verdade desse país. Porque aquilo não foi privatização. Aquilo foi delapidação do patrimônio público. Era ilegítimo vender. Agora, vender no preço e daquela maneira não era ilegítimo. Foi crime. Botar o Bolsonaro na cadeia é um dever. Botar o Fernando Henrique junto com ele na mesma cela é um dever maior ainda. E, se pudesse levar o Collor, que todo dia está na justiça e consegue escapar, seria bom. E a cria do Collor, chamado Renan Calheiro. E é isso, gente. É exatamente isso. Você não quer pensar. Né? Você quer pensar só o seu mundinho. Você vai lá, entrega um papel na burocracia, aí o teu papel não anda, você mete o pau no funcionário público. Você não quer saber como é que a administração do próprio governo que quer privatizar está minando ali. Né? Tirando salário, tirando funcionário, está fazendo não funcionar exatamente para você se revoltar e ir lá votar para ele privatizar. A gente fala isso para você e não sei se você não quer entender. Então, eu vou lhe dizer uma coisa. Você é um energúmero se você não quer entender e não está vendo. Todas essas companhias são espaços onde o empresário está louco para pegar a mais-valia disso. agora, se fosse no passado, nós teríamos donos, venderíamos e teríamos donos, mas no momento atual ninguém vende para ninguém mais. Você entrega para um grupo de acionistas que ninguém mais sabe quem que é. Você entrega até para fundo de pensão. Teve companhias estatais que quem comprou foi fundo de pensão do Banco do Brasil. Quem que é o dono disso? Quem que administra? E ninguém mais sabe. Põe lá um gerente e outro dia troca. Você tem conglomerados inteiros que ninguém mais é responsável por nada. Está aí, olha a Vale do Rio. Olha aí, as catástrofes. Quem que foi responsável pelas catástrofes? Pagou, 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 não pagou, ninguém ficou responsável por nada. Pega lá um engenheiro, mete uma multa no engenheiro, põe cadeia no engenheiro lá e resolve. Mas não tem mais cabeça. Não tem mais o responsável, o empresário, isso acabou. Então entregar para este mundo das finanças é pior ainda. porque ela se volta contra nós. Nós vamos ter um grande trabalho nesse país num novo governo de esquerda, porque nós vamos ter que desfazer essas privatizações. E se tiver que ser na porrada, vai ter que ser na porrada. porque do jeito que está indo, do jeito que está indo, esse país não sai do atoleiro, não. Não sai, não sai. Não sai mesmo, não sai mesmo. Nós vamos conviver durante 20 anos com essa taxa de desemprego, com o banditismo aumentando, com a milícia aumentando, com a igreja evangélica aumentando, que é taxa de desemprego que só faz as pessoas podem cair na mão dessas outras pessoas. Chefiados por um fascistoide que nasceu disso. espero que você tenha entendido isso, espero que você tenha entendido a lógica que eu quis explicar para você. E que você se torne um militante desse canal para a gente reverter esse quadro. Então, dá o like, passa o vídeo para frente, conversa com as outras pessoas, tome uma atitude para reverter esse quadro. Porque se você pensa que você não reverte, você reverte. O Chile não estava tacando fogo em tudo ontem? e hoje não estão cantando na praça porque vão fazer uma nova constituição? Então, as coisas mudam sim se você atua. Você pode atuar com o após, você pode, mas é fundamental que você chame gente para se inscrever no canal e você conversar com as pessoas sobre o vídeo. Entra também no Telegram, tá bom? Telegram é importante. Você está para você ter o ambiente do canal. Daqui a pouco a gente volta. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto